A missão do Padre Moacir é algo intocável pela nossa mísera e limitada condição, para que ele é considerado um profeta dos novos tempos, instrumento forte e fiel do Senhor. O Senhor vai soprar sobre eles e vai dizer, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas as minhas testemunhas. Ele comove a todos com seu exemplo de fé e obediência. Não pretendemos falar de fatos, pois fatos, seus livros inspirados e inspiradores, já os contam. Mas a verdadeira homenagem só é possível se ela é revestida de amor e gratidão. E isso temos de sobra por este Padre, somente Padre, sempre Padre, como o próprio Senhor o denominou quando revelou o seu plano. Falar de dons, do carisma e da obra deste homem também seria óbvio e ao mesmo tempo redundante. Que é o nome poderoso de Jesus Cristo. Pois falar do Padre Moacir Anastácio é identificá-lo de imediato como exemplo de fé e servidão, o que todo o seu rebanho já sabe. Também foi pelo seu sim, dado no dia 12 de junho de 1983, que após muita dor e gemendo e chorando neste vale de lágrimas, como ele mesmo diz, muitos filhos de Deus, perdidos pelos atalhos da estrada, conheceram a Jesus Cristo, mudando de uma vez por todas a história de suas vidas. Louvamos ao Senhor Jesus pela sua vida e por sua linda missão, ao mesmo Salvador que o resgatou aos pés da cruz e pedimos que ele o fortaleça e o conduza por muitos anos em nosso meio. Em nome de todos os que também encontraram a luz e caminham agora com Jesus Cristo, através do seu testemunho de vida, dizemos, parabéns Padre Moacir. Só podemos dizer que ele renasceu na graça de Pentecostes, no fogo do Espírito Santo, e sob a proteção da Virgem Maria, está à frente da Mestre do Senhor como servo, como filho, como escolhido. E o que mais dizer desse e para esse moço nordestino? O fim da história não existe, pois esse moço luta e caminha para a eternidade. Contudo, como ele mesmo diz, o caminho se faz ao caminhar. Continuemos então, como também ele continua, e com ele, firmes e fiéis, rumo ao crucificado. Ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria.